Bom, salve, salve, nação corintiana, sejam bem-vindos ao Caió ao Batimão. Vai deixando o seu like, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo, demorou? E sim, meus amigos, o Ederson, que jogava no Corinthians e foi emprestado ao Fortaleza, tá voando nesta temporada de 2021. Bom, a minha opinião sobre o Ederson. De fato, ele é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro até aqui, vem sendo bastante participativo com a equipe cearense, fazendo gols, dando assistência, desarmes, interceptações, infiltrações de bola, enfim. Ele pode ser um bom jogador no futuro pra voltar ao Corinthians, porque, de fato, ele está emprestado do Clube Alvinegro ao Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro de 2021, depois ele retorna ao Corinthians. E vale ressaltar, o Ederson tem contrato com o Timão até 2025. Mas, no meu ponto de vista, com ele nessa crescente absurda, jogando muito bem, sendo bastante decisivo, é o momento ideal do Corinthians conseguir fazer dinheiro com o volante. Por que eu falo isso? A gente já teve várias oportunidades, eu vou usar um jogador como exemplo, de vender o Matheus Vital. E a gente acabou não vendendo o Matheus Vital várias vezes, porque quando ele estava em boa fase, o Corinthians nunca fechava a corda, e depois o Vital caía de rendimento. Não que o Ederson, no meu ponto de vista, vá cair de rendimento, até porque quando ele chega ao Corinthians, ele que praticamente colocou o Corinthians na final do Campeonato Paulista do ano passado. O que aconteceu com ele foi que, no Campeonato Brasileiro, com o Thiago Nunes, o Diego Coelho, aconteceu uma decadência do atleta. Porém, no meu ponto de vista, a hora de fazer grana com ele é agora. Agora que eu falo, ou já no meio da temporada, ou no final dela. Para mim, seria um retrocesso o Ederson voltar ao Corinthians, ainda mais pelas limitações que o Corinthians vem passando nos últimos anos, e questão de pressão também. O Fortaleza, a gente sabe que é um clube que, no atual momento, não sofre pressão. Tem jogadores bons, o clima lá, o ambiente está tranquilo, está sossegado. Então, o Ederson está conseguindo deslanchar seu futebol lá. Coisa que, aqui no Corinthians, seria difícil. Pelo momento que a gente vive, incertezas, jogadores, digamos, tem jogadores experientes, jogadores também que não são bons, enfim. Para mim, igual eu disse aqui no vídeo para vocês, a hora de fazer grana com o Ederson é agora. Se pintar qualquer proposta num valor bom, um valor alto, a hora de vender é agora. Não deixa para depois, Corinthians. Não é que eu não quero que o Ederson volte ao clube, mas é como eu citei para vocês. Depois ele pode voltar e o rendimento não ser o esperado, que é o do atual momento no Fortaleza, vai decepcionar a torcida do Corinthians, e a gente vai acabar não conseguindo fazer dinheiro com o atleta. Então, a hora de vender o Ederson é nesse momento. Ele não pode voltar ao Corinthians, na minha opinião. Eu não sei a de vocês. Deixa aqui nos comentários embaixo e a gente vai discutindo sobre isso. Demorou, nação corintiana? É isso. Tamo junto sempre. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal aqui embaixo. Demorou? Tamo junto sempre. Vai, Corinthians. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho